As operações de carnaval vão ser nos locais estratégicos, visando evitar os acidentes, que geralmente, devido ao período de grande movimento das rodovias, vem acontecer. E vamos estar coibindo com o uso de etilômetro, evitando pessoas dirigirem embriagadas. E vamos estar posicionando até para auxiliar e ajudar os usuários da via. Nesse deslocamento, a gente sempre orienta as pessoas a obedecer a sinalização, não ultrapassar a velocidade permitida da via, e isso vai evitar bastante acidente. O etilômetro vai estar com a gente em todas as operações, vai estar sendo usado sempre. Apresentou sinais de embriagas, vai ser usado o etilômetro. Em caso de crime, é condução para a delegacia. E em caso de infração, a pessoa vai ser penalizada, a multa e a liberação do veículo para um habilitado. É devidamente habilitado, sem ter usado álcool. Que seja um carnaval bem tranquilo para todos e que as pessoas divirtam com sabedoria e inteligência. O Corpo Bombeiros da cidade de Pui orienta aos carnavalescos, as pessoas que forem participar das festividades, principalmente em cidades vizinhas, a qual terão que se deslocar em veículos próprios ou de moto. Tomem cuidado, revisem os seus veículos, confiram pneus, óleo, água, façam a revisão básica do veículo para que não tenham, assim, incidentes. Em caso de chuva, reduza a velocidade nas estradas, para se evitar, assim, também acidentes. E, se for beber, não dirija. Tenha sempre o motorista da rodada ou vá de táxi, vá de Uber, que tem muitos na região. Relacionado à água, se for se refrescar, que sejam em cachoeiras ou que sejam em piscinas, não nade em locais desconhecidos, né, evite nadar sozinho, né, não faça uso de bebidas alcoólicas e entre na água, em hipótese alguma. Após refeições pesadas, dê um tempo, pelo menos de duas horas, para poder se refrescar. E crianças, principalmente, sempre nadar com uma supervisão de um adulto. Em caso de incidente, estamos à disposição, ligue 193 para o Corpo de Bombeiros, 192 no caso do SAMU. É certo, a prevenção é sempre o melhor remédio, né, Caboclismo? Sim, a prevenção é sempre o melhor remédio, né. No caso, ao invés de... a gente trabalha, na verdade, com a prevenção, né. Ao invés de você esperar acontecer, você já imagina antes o que pode ser feito para evitar tal dano. Tá certo. Quero agradecer muito as suas dicas, as suas informações e desejar um bom trabalho a vocês todos aqui do Pelotão. Muito obrigado, né, nós do Corpo de Bombeiros também agradecemos a população que sempre está colaborando com a gente, né, através do 193, passando denúncias, né, e nos orientando também e nos atentando em casos de possíveis acidentes. Obrigado, né, безите. Obrigado. Obrigado, ó.